Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? Inesperado fim de Amara Muerte. Terá uma segunda temporada? Você vai ficar sabendo agora. Confira uma seguida. Eugênia Silva Depois de terminar as gravações de Amara Muerte, Angelique Boyer destacou o quanto se sentia no projeto e esclareceu se haverá uma segunda temporada da telenovela estrelando ao lado de Michel Brau. A atriz, de 30 anos, negou que a produção tenha uma sequência e, em uma entrevista com Javier Poça, indicou porque acha que seria difícil continuar com o mesmo argumento. As histórias, quando são boas, devem ser respeitadas e devemos dar-lhe um fim digno. Seria muito difícil continuar com este tópico, transmigar para outro lugar. Eu não recebi a proposta para uma segunda temporada, disse a atriz. Embora tudo seja um rumor simples, a estrela declarou que, no caso de fazer uma segunda temporada, ela ficaria feliz em incorporar a Lúcia Borges mais uma vez. A verdade é que eu adoraria, porque eu quero continuar trabalhando na televisão. Então, se uma segunda temporada chegar, eu adoraria isso. Mas, nada acontece. Igualmente devemos dar tempo e espaço para a TV, disse ela. No que diz a respeito ao final de Amar a Muerte, Angelique disse que o público ficará muito surpreso e que até mesmo foi difícil para ela gravar as últimas cenas. Haverá um final inesperado, algo que pelo menos eu não esperava e precisei de muito trabalho para gravá-lo. Eu não posso falar sobre isso, mas acho que eles ficarão muito surpresos, disse ela. Amar a Muerte é um melodrama que se trata da questão da transmigração das almas e é protagonizado por Angelique Boyer, Michel Brau, Alejandro Nunes, Cláudia Martim, entre muitos outros. Se você quiser conhecer a história dessa novela, eu vou deixar aqui na tela. Basta você clicar, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Conheça também o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.